Glória a Deus, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigada, missionária Esther, pelo convite de estar aqui. Quero dizer para vocês que é sempre um prazer poder falar de Jesus. Para mim é uma honra estar aqui nessa noite participando dessa vigília tão poderosa. E poder ter mais uma oportunidade, dentre muitas que eu já tive, em poder falar de Jesus. Para mim é sempre um prazer falar do que o Senhor fez na minha vida. E sempre será em nome de Jesus, amém? Eu quero, antes de começar a contar o meu testemunho, quero ler uma palavra com você, que está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Eu gosto muito desse versículo, eu me identifico muito com ele. Porque é um versículo onde fala do amor de Deus por nós. Um versículo onde vai falar do amor. Então vamos ler esse versículo. Se você quiser, pode se colocar de pé e vamos ler a palavra. Obrigada. Queridos, a palavra de Deus nos diz aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Todos nós, vamos ler esse versículo 1, a sua voz, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por esse amor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por cada vida que aqui está. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me trouxe aqui para mais uma vez falar do teu amor. Obrigada, Jesus. Oh, Deus, que o Senhor possa falar nos corações aqui nessa madrugada. Senhor, em nome de Jesus, que não possa ser mais uma vigília, mais um culto, mas que venha ser a vigília, Pai. Em nome de Jesus, que pessoas que entraram aqui, Senhor, buscando uma resposta do Senhor, buscando a cura, Jesus, buscando, Senhor, algo de ti. Que elas possam voltar para a casa delas cantando o hino da vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor fará grandes coisas em nosso meio, aqui hoje. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, no teu poder. Eu creio no teu milagre. Eu creio em tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Amém. Pode se assentar. Querido, a palavra do Senhor nos diz aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou muito, de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Querido, eu queria te convidar você a falar para essa pessoa que está do seu lado. Você vai olhar para ela e você vai dizer para ela assim, Deus te ama. Agora você vai dizer assim, ó, de tal maneira. Aleluia. Deus nos ama de tal maneira. Irmão, não foi um amor demonstrado de qualquer forma. Não foi um amor demonstrado de qualquer jeito. Foi um amor demonstrado numa cruz. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você tem feito para retribuir esse amor? O que nós temos feito para retribuir o amor de Deus por nós? Sabe, eu costumo dizer assim, que se eu andasse de joelhos, o resto da minha vida com as mãos erguidas, adorando ao Senhor Jesus, eu não pagaria o que Ele fez por mim lá naquela cruz. Eu não pagaria o que Ele tem feito cada dia na minha vida, eu não pagaria. Eu creio aqui que a maioria de vocês conhece a minha história. Creio que vocês assistiram pela televisão ou até mesmo pelo YouTube e conheceu ali um pedaço da minha história, de tudo que aconteceu comigo, de tudo aquilo que eu vivi no ano de 2008. Eu quero começar a contar a minha história para você agora. Mas, para que você venha entender. O que vocês viram lá na televisão, a mídia coloca muito sensacionalismo, mostra mais o lado ruim do que o lado bom. Então, vocês viram tudo aquilo, tem uma cena na sua cabeça aí. Mas, eu quero falar para você hoje, vou passar pela parte ruim, mas eu quero te contar as coisas boas que Deus fez na minha vida. Amém? E para mim começar a minha história, eu preciso começar do começo, para que você venha entender hoje. Amém? Então, presta atenção, querido. Tudo começou com a separação dos meus pais. Tudo começou com a separação dos meus pais. Irmãos, os meus pais, eles se separaram, eu tinha menos de sete anos. E quando os meus pais se separaram, eu lembro que eu e os meus irmãos sofremos muito. Nós sofremos muito com aquela separação. Eu lembro que a minha mãe foi para uma casa, meu pai foi para outra, assim, no mesmo bairro, mas cada um foi para uma casa. E nós, os filhos, nós ficamos naquela divisão. Com quem vamos morar? Com o papai ou com a mamãe? E ficamos assim. Um dia a gente dormia lá na casa do meu pai, no outro dia a gente dormia na casa da minha mãe. Aí no outro dia a gente dormia no meu pai, aí no outro dia na minha mãe. E ficamos assim por muito tempo, divididos. Um certo dia a minha mãe mudou de bairro, foi para um bairro bem mais distante. E nós optamos por ficar morando com o nosso pai. Ficamos nós três morando com o nosso pai. Moramos alguns anos, quando eu já tinha nove anos de idade, eu fui para a casa da minha mãe e os meus irmãos ficaram lá, com o nosso pai. E eu fui para a casa da mamãe. Chegou lá na casa da nossa mãe, eu lembro, irmãos, que eu fui morar com ela num barracão de dois cômodos. Bem pequenininho e bem apertadinho. Ali naquele barracão nós passamos por muitas dificuldades financeiras. Ali nós passamos por muitos momentos difíceis. Eu até costumo dizer que nós só não passamos fome porque Deus não deixou mesmo. Porque vivemos um tempo muito difícil. E nesse tempo que nós estávamos vivendo, nós conhecemos uma mulher. E essa mulher era uma empresária bem-sucedida, casada e mãe de três filhos. Conhecemos ela através de uma tia minha e fomos criando uma certa amizade. Foram passando os dias. Nós fomos conhecendo aquela mulher, ela acabou entrando um pouco na nossa intimidade, acabou vendo o que nós estávamos passando. E foi aí que ela pediu a minha mãe para que eu fosse passar uma semana na casa dela. A minha mãe deixou, eu fui passar uma semana. Foi muito bom estar ali aquela semana. Foi muito bom estar ali. Aquela casa era maravilhosa. Aquela casa tinha tudo do bom e do melhor. Aquela casa tinha uma coisa que eu mais gostava. Piscina. Eu ainda gosto. Aquela casa, se eu abrisse o armário ou a geladeira a qualquer hora do dia, o que mais tinha era comida. Venceram os dias e eu fui para a casa da minha mãe. Voltei para a casa da minha mãe. E foi aí onde ela pediu a minha mãe para eu morar com ela. Ela disse para a minha mãe que me daria um futuro melhor. Ela disse para a minha mãe que me daria uma vida melhor. Ela prometeu a minha mãe que me daria bons estudos. Que faria de mim uma grande mulher. que cuidaria de mim como uma filha. Que me trataria como uma princesa. E a minha mãe deixou eu ir para aquela casa. Pensando num futuro melhor para mim. A minha mãe deixou eu ir. E eu fui. E no começo eu era assim, muito bem tratada lá naquela casa. No começo era tudo maravilhoso. Assim que eu cheguei lá, aquela mulher comprou roupas novas para mim. me levou no salão para arrumar as minhas unhas. Arrumar o meu cabelo. Me matriculou num colégio particular. Montou um quarto para mim. Eu tinha tudo do bom e do melhor. Os dias foram passando. E as coisas foram mudando. E aquela mulher foi mudando a cada dia. E ela se transformou numa mulher que eu não conhecia. Não foi a mulher que pediu para me adotar. Que me pediu para minha mãe. Não foi. Não foi a mulher que me levou para o salão para me arrumar. Não foi. E ela começou a me maltratar. De várias formas possíveis. Todas aquelas barbaridades que vocês viram na televisão. É verdade. E um pouco a mais que eu não falei em rede nacional. Aquela mulher mudou. Aquela mulher fazia muitas coisas comigo. Ela me torturava de diversas formas possíveis. Ela me torturava todos os dias. Teve uma época que ela começou a me torturar todos os dias. Irmãos, aquela mulher fazia tantas coisas comigo. Daqui a pouco eu vou citar para vocês as torturas que ela fazia comigo. Mas, ela fez algo por mim que mudou a minha história. Todos os dias, quando ela me batia, quando ela me torturava, existia, assim, uma sequência para as torturas. Sabe? E no final daquelas torturas, aquela mulher fez isso por mim. Que mudou a minha história. Todos os dias, todos os dias, eu era obrigada a ler a palavra do Senhor. Todos os dias, eu tinha que ler a Bíblia em voz alta. E eu li a história de Jó. Jó sofreu. Jó era um homem muito rico e bem sucedido. E Satanás disse para o Senhor que Jó só era fiel a ele, porque ele tinha tudo, que assim era muito fácil. Mas que se Deus permitisse o diabo tocar nos bens de Jó, que ele blasfemaria contra o Senhor Jesus. E assim Deus permitiu. E assim Deus permitiu. Jó perdeu tudo. Jó perdeu suas riquezas, seus filhos amados. Jó perdeu tudo. E por último, ainda havia uma doença sobre a vida de Jó. E mesmo assim, na dor, ele bradou. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. E eu aprendi a orar, irmãos. Vocês acreditam nisso? Eu aprendi a orar. E no dia 15 de março de 2008, aquela mulher me acorrentou em umas escadas onde de costume ela me colocava. Irmãos, era uma escada que tinha acesso à parte superior da cobertura que nós morávamos. Então, aquela escada, ela começava assim, do meio da parede, continuava. Ali, ela me prendia. Com as mãos erguidas, as duas mãos bem erguidas, uma mordaça na minha boca, um pedaço de pano velho, enrolado pimenta dentro desse pano, enfiado dentro da minha boca e tampado com esparadapo. Nas minhas mãos, em cada mão minha, tinha uma corrente passada com a escada e trancada com um cadeado. assim, ela me deixou acorrentada e amordaçada. Dia 15 de março de 2008. Ela me colocou nas escadas, eram mais ou menos quase oito horas da manhã. Eu lembro a hora que eu fui para a escada, porque a hora que ela me acorrenta, tinha um relógio, irmãos, assim na parede, eu conseguia ver a horas. E aquele relógio marcava quase oito horas da manhã. E naquela, nessa posição, com as mãos para cima, acorrentada, amordaçada, eu abaixei a minha cabeça e dormi. Dormi mesmo, eu dormi de verdade. Pendurada nas escadas. quando eu acordei, irmãos, eu olhei para o relógio e aquele relógio marcava dez e vinte e dois da manhã. Ou seja, já tinha aí quase duas horas e meia que eu estava nessa posição. Irmãos, eu acordei sentindo muita dor nos meus braços, as minhas mãos formigavam os meus pés, as minhas pernas doíam muito. Aquela pimenta que estava na minha boca, ardia toda a minha boca, aquele pano, me sufocava aquilo. Aquela mordaça. Dez e vinte e dois da manhã, eu decidi fazer uma oração. se Deus ia me escutar, eu não sabia. Mas eu clamei ao Senhor. Assim onde eu ficava, irmãos, era aberto e ali por muitas vezes eu tomei chuva e sol acorrentada nas escadas. Eu olhei para o céu e eu disse para Deus assim, Papai do céu, por que que eu estou nesse lugar? Por que que eu estou aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, por que que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Eu não dou conta mais de sofrer. Jesus, me tira daqui. Se não, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais. e eu fechei os meus olhos e dormi de novo, irmãos. Parecia assim que eu tinha levado um sono de umas três, quatro horas. de repente, eu acordo novamente, assustada e olho para o relógio e aquele relógio marcava dez e vinte e cinco da manhã. três minutos se passaram, começaram a gritar o meu nome na porta. A voz de uma mulher começa a gritar o meu nome lá na porta. E de repente aquela porta abre e aquela mulher entra correndo. e quando ela vê aquela cena, uma criança de doze anos, acorrentada e amordaçada, ela grita, meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente, claro, eu olho para o lado e nas mãos dela tinha um papel. E naquele papel, o nome maior que eu pude ler com os meus olhos foi polícia civil. Quando eu li aquilo, irmãos, eu entrei em desespero. Eles tiraram aquela mordaça da minha boca. E eu comecei a gritar, pedindo para que eles fossem embora dali. E eu dizia, vai embora daqui. Eu não chamei vocês aqui. se vocês não forem embora, eu vou morrer. Se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. Aquela empresária sempre dizia que o dia que eu denunciasse ou até mesmo o dia que eu viesse sair daquela casa, que ela mataria o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. e por último ela me mataria. Por último ela me mataria. Foram quase dois anos de sofrimento. Foram quase dois anos escutando, se você abrir a sua boca, eu vou matar o seu pai. Se você abrir a sua boca, eu vou matar a sua mãe. Se você abrir a sua boca, eu vou matar seus irmãos. E o medo tomou conta de mim. Medo. Muito medo. E é isso que Satanás tem tentado fazer conosco. Colocar medo no nosso coração e fazer a gente calar. E sofrer calado. E sofrer, e sofrer até a hora que ele tira a nossa vida. Mas eu quero te dizer que o diabo ele veio sim para colocar medo. Ele não presta, ele veio para isso mesmo, para colocar medo. Mas eu vim te dizer que Jesus veio para tirar todo o medo. Eu vim te dizer que Jesus veio para tirar todo o medo. E veio para dar vida e vida com abundância. Não permita que o diabo coloque medo no seu coração. Porque Deus sempre vai usar pessoas para nos ajudar. creia que essa pessoa que está do seu lado Deus pode usar a vida dela para te ajudar. Então não permita. Está sofrendo? Pede ajuda. Está passando por dificuldade? Pede ajuda. Não sofra calado. Porque isso você pode cair numa depressão e o diabo roubar a sua vida. em nome de Jesus queridos. E aquela policial junto com ela após ela gritar que tinha uma menina presa ali outros policiais entram eles começaram a chorar ouvir aquela cena tão triste e sabendo que eles estavam ali ao meu favor e eu mandando eles irem embora. Aquela mulher ela olha para mim com lágrimas nos olhos e diz para mim assim calma Lucélia calma Lucélia eu preciso que você fica calma porque foi Deus que mandou a gente aqui foi Deus que mandou a gente aqui no momento que eu escutei isso foi Deus que mandou a gente aqui eu lembrei da minha oração que eu tinha feito há 3 minutos atrás dizendo para Deus que se ele exigisse mesmo que ele viesse ali me tirar daquele lugar e aquela mulher olha para mim ela podia dizer qualquer outra coisa e ela olha para mim e diz calma foi Deus que mandou a gente aqui irmãos no momento que eu escutei isso ali naquele momento eu pude contemplar a existência de Deus ali naquele momento o Senhor provou para mim que ele é Deus e que ele ouve o nosso clamor e que ele ouve a nossa oração e no mesmo momento que ela fala que foi Deus que mandou eles ali eu paro de mandar eles irem embora eu paro de gritar aquele desespero para um pouco e eu calo lembro da minha oração e o meu grito muda o meu grito mudou foi Deus que mandou a gente aqui irmãos eu comecei a gritar Deus existe Deus existe Deus existe Deus existe Deus existe Deus existe e eu gritava Deus existe Deus existe Deus existe Deus existe ele me ouviu Jesus existe Deus existe Ele ouviu o meu camor e eu estou aqui nessa noite para te dizer isso Deus existe e Ele ouve o seu camor Deus existe irmãos, aqueles policiais chorando e eu gritando Deus existe aquela mulher fala sim, Deus existe Deus existe sim e Ele mandou a gente vir tirar você daqui e eu fiquei mais calma eu disse né para eles que há 3 minutos atrás eu tinha feito uma oração dizendo para Deus que se Ele existisse mesmo que Ele viesse a me tirar irmãos, se tinha alguém daqueles policiais que não cria em Deus, eles passaram a crer no mesmo momento porque foi rápido foi com 3 minutos Jesus me ouviu eu quero dizer algo para você talvez você tenha clamado tenha buscado ao Senhor tenha pedido algo para Deus nem tudo que nós pedimos para o Senhor vai acontecer com 3 minutos porque tem coisas que Deus precisa nos preparar primeiro para quando Ele nos entregar a bênção nós sabemos administrar como deve então irmão em nome de Jesus preste atenção nisso enquanto o Senhor está calado é porque Ele está trabalhando enquanto Ele está calado é porque Ele está trabalhando sabe o que nós devemos fazer? descansar nele e confiar nele somente isso porque se o Senhor está calado é porque Ele está trabalhando ao nosso favor e eu tenho certeza que Ele vai estar trabalhando para o melhor para o melhor irmãos a policial me tira das escadas abre as correntes os cadeados e me abraça e junto com aquele abraço eu pude sentir um amor tão grande tão grande e naquele abraço ela sussurra no meu ouvido e ela diz para mim assim filha eu te amo eu nunca vi aquela mulher mas nem o nome dela eu sabia eu só sabia que ela era uma policial porque eu tinha lido no papel porque nem de farda ela estava e ela me chama de filha e diz que me ama hoje eu sei e entendo perfeitamente que era o próprio Deus falando na boca dela hoje eu sei e entendo perfeitamente que aquele amor que eu senti naquele abraço era o amor de Deus sendo transmitido para mim hoje eu entendo que era o Senhor dizendo ei filha eu te amo eu nunca te abandonei eu sempre estive aqui do seu lado e quero te dizer isso o Senhor te ama Ele nunca te abandonou Ele sempre esteve do seu lado é por isso que você está aqui hoje porque se o Senhor não estivesse do nosso lado nós não estaremos aqui ai eu sofri abuso na minha infância Jesus estava lá meu marido me abandonou Jesus estava lá meu filho isso Jesus estava lá eu fui rejeitada Jesus estava lá senão você não tinha suportado isso porque Jesus estava do nosso lado estava e está amém irmãos abraçada com o policial saí andando pelaquele cativeiro e comecei a mostrar as torturas para ela eu disse olha você está vendo esse tanque aqui tinha um tanque irmãos de lavar roupa ali nesse tanque ela enchia o tanque de água amarrava as minhas mãos para trás com uma corda e me afogava dentro daquela água pegava a minha cabeça enfiava dentro da água e ficava segurando a minha cabeça ali dentro a hora que ela via que eu não tinha mais força ela tirava eu dava aquela respirada ela enfiava de novo e fazia isso por várias vezes está vendo essa máquina ela me dava choque com essa máquina está vendo aqui essa pimenta ela passava pimenta nos meus olhos passava pimenta no meu rosto enfiava pimenta dentro do meu nariz do meu ouvido isso o meu rosto ficava o dia inteiro ardendo aquela pimenta na minha boca ardendo está vendo aqui esse alicate ela apertava a minha língua com alicate alicate de eletricista mesmo apertava a língua com alicate e saia assim puxando a minha língua presa naquele alicate assim está vendo essa tesoura ela cortou um pedaço da minha língua com essa tesoura está vendo essa porta de madeira nessa porta todos os meus dedos tanto os das mãos como os dos pés foram esmagados um por um nessa porta eu perdi todas as minhas unhas das mãos e todas as minhas unhas dos pés esse dedo meu aqui ele é menor que esse porque a hora que ela pede para que eu coloque o dedo na porta que ela vai fechar a porta para esmagar o dedo ela fecha com tanta força que corta e o pedaço do dedo cai no chão junto com a unha e o pedaço do dedo grudado irmão vocês não tem noção que dor é essa até quem já apertou o dedo na porta não tem noção a dor que eu estou falando sabe por que? que você apertou uma vez e foi cuidar para sarar eu apertava hoje e amanhã apertava de novo e depois de amanhã apertava de novo e depois de amanhã apertava de novo não tinha que cuidar eram só esmagados quando ela abria a porta que os meus dedos né esmagava era um por um irmão imagina a tortura esmaga esse agora esse agora esse até acabar tudo aí na hora que ela abria a porta irmãos o meu dedo estava dessa finurinha assim ó aquela mulher ela eu tenho uma cicatriz aqui no meu pé onde ela enfiou uma faca no meu pé eu tenho uma cicatriz aqui nas minhas costas onde ela enfiou um salto nas minhas costas eu tenho marcas de queimaduras pelo meu corpo onde ela pegava o ferro de passar roupa esquentava ali na tomada e vinha passando assim no meu corpo me queimando a minha pele ia grudando naquele ferro ia me queimando uma vez ela me deu setenta pauladas na cabeça sessenta na nuca e sete no estômago eu lembro a quantidade porque eu fui obrigada a contar uma por uma daquelas pauladas eu nunca esqueci esse número irmão tinha um cachorrinho lá naquela casa eu era obrigada a comer todas as fezes que aquele animal fazia a urina que ele fazia no chão tinha que ajoelhar e lamber a urina que ele fazia aquela mulher me obrigava a comer barata eu tenho um dente aqui da frente onde ela quebrou com alicate o maior período que eu fiquei presa nas escadas foram doze horas sem comer sem beber nada com as mãos pra cima ela me asfixiava com sacos plásticos na cabeça ia colocando sacolas na minha cabeça e amarrava a ponta e ali eu ficava me debatendo com falta de ar querendo respirar quando ela via assim irmãos quando ela via ou ela tirava ou eu ia morrer sufocada ela tirava as sacolas da minha cabeça aquela mulher me deixava até três dias sem comer nada eu cheguei a ficar três dias sem comer e beber nada conforme ela foi fazendo isso várias vezes me deixando três dias três dias três dias sem comer eu louvo a Jesus pela vida daquele cachorro apesar de ter que comer o que ele fazia mas quando ela dizia essa semana você vai ficar três dias sem comer escondido dela eu me alimentava da ração do cachorro me proibia de tomar banho me proibia de escovar os dentes me proibia de tomar água quando eu sentia sede eu fazia xixi no balde e bebia minha própria urina dormia no chão frio deitava assim irmãos duas horas da manhã e acordava seis horas todo dia eu tinha que deitar duas horas e acordar seis horas todo dia por muitas vezes eu limpando os móveis da casa cuidando ali da casa eu caia no sono limpando as coisas eu debruçava em cima dos móveis e dormia eu era acordada passando pimenta nos meus olhos assim que eu era acordada aquela mulher ela abusava de mim sexualmente mas chegou o dia em que o senhor colocou um ponto final nisso chegou o dia em que o senhor disse chega acabou e o senhor me fez uma promessa um dia ele colocou um ponto final e ele me prometeu que ele faria de mim como uma águia ele me levaria em lugares altos em lugares que eu nunca imaginei colocar a planta dos meus pés ele disse que vai me usar nos quatro cantos dessa terra e vidas renderão a ele e vidas serão curadas através do meu testemunho e a promessa dele tem se cumprida a cada dia Deus permitiu tudo acontecer eu falo assim que Deus permitiu ele permitiu porque ele tinha o poder de não permitir entende Deus permitiu acontecer mas ele não permitiu o diabo ceifar minha vida ele me guardou e eu saí dali dia 15 de março de 2008 ainda com vida daquele lugar irmãos eu fui para a delegacia depois aquela mulher foi presa em flagrante assim que eles me tiram das escadas que eles me tiram do cativeiro aquela mulher chega em casa e ela já é automaticamente algemada e levada presa eu fui para a delegacia depois depois da delegacia eu fui para o abrigo fui morar no abrigo irmãos e o que eu clamava o tempo inteiro cadê meu pai cadê minha mãe cadê meus irmãos e eles não estavam lá sabe como que o meu pai e minha mãe ficou sabendo o que estava acontecendo comigo assisti no jornal nacional e eu fui para o abrigo o conselho tutelar falou que eu ia ficar três dias no abrigo e o que eu mais queria era meu pai e minha mãe e passaram três dias e eles não foram me buscar em nome de Jesus não minta para uma criança em nome de Jesus não minta para ninguém quem é o pai da mentira é o diabo não minta porque uma pequena mentira pode causar um transtorno na vida daquela pessoa Jesus estava comigo o que que poderia ter causado em mim aquela mentira eu não sabia irmãos mas eu fui para adoção meus pais perderam a minha guarda e eu fui para adoção e eu morei nove meses no abrigo era para ficar só três dias morei nove meses após nove meses Deus usou um casal de pastores de Belo Horizonte pastores Enete Rodrigues e pastor Marcos Rodrigues que veio até Goiânia que veio até Goiânia e me adotou eu não entendi o porquê mas quem eu tanto quero é meu pai e minha mãe mas por que isso né mas fui com eles embora fui para Belo Horizonte morar lá em Minas e Deus colocou um amor em mim por eles tão grande e deles por mim com uma semana que eu estava morando com eles eu passei a chamá-la de mãe e o esposo dela de pai e Deus colocou esse amor e eu morei com a pastora Enete nove meses é tão incrível assim as coisas de Deus que o período que eu morei com a pastora Enete foram nove meses e se a gente for ver é o período de uma gestação então eu digo que a pastora Enete me gerou de novo no mundo espiritual ela me gerou de novo e após nove meses eu disse para ela mãe eu tenho contato com eles até hoje tá tenho contato de mãe e filha ligo para ela ela liga para mim a gente conversa há pouco tempo eu era vizinha dela eu estava morando em Belo Horizonte então eu até morava lá há poucos meses atrás então a gente tem um contato até hoje após nove meses que eu estava morando com ela eu disse mãe eu quero voltar para Goiânia e ela disse filha não vai lá você pode desviar dos caminhos do Senhor lá você não tem um apoio espiritual não vai filha e eu disse mãe eu tenho tanta saudade do meu pai eu tenho tanta saudade da minha mãe eu tenho tanta saudade dos meus irmãos mãe eu quero poder chegar lá em Goiânia eu quero sentar no colo do meu pai eu quero dizer para ele pai pai o senhor se lembra o dia que a minha mãe me deu para aquela mulher lembro filha pois é mesmo o senhor não ter tido a atitude de um pai que era ter ido lá e me buscado na mesma hora eu te amo pai e eu te perdoo por isso mãe mãe a senhora lembra o dia que a senhora me deu para aquela mulher eu sei a senhora só queria um futuro melhor para mim a senhora fez pensando no melhor para mim mas a senhora me deu mãe a senhora se lembra o dia que a senhora foi me visitar lá naquela casa aonde debaixo de um sol quente eu estava vestida de moletom com luvas nas mãos sapatos nos pés a senhora até perguntou porque que você está vestida essa roupa a essa hora logo aquela mulher interrompe e diz é porque ela está com dengue a Lucélia está muito doente mentira mentira aquelas roupas eram para tampar as marcas que eu tinha no meu corpo mãe aquelas luvas eram para tampar as minhas mãos que nenhum dos meus dedos tinha uma unha mãe aqueles sapatos dos pés eram para tampar os machucados que eu tinha nos meus pés mas os meus olhos gritavam para o socorro e a senhora não ouviu eu te amo mãe e eu te perdão por isso a senhora sempre será a mãe que Jesus escolheu para me gerar a senhora sempre será a minha rainha a mãe que Jesus me deu eu tinha vontade de dizer para os meus pais o quanto eu amava eles eu tinha vontade de dizer para os meus pais que eu não tinha raiva deles por tudo que tinha acontecido a minha mãe ezenete disse filha eu vou orar e ela foi orar com certeza e depois de alguns dias ela me autorizou voltar para a casa do meu pai aí a pastora ezenete ela tinha minha guarda na justiça aí ela concedeu a minha guarda para o meu pai e eu pude voltar eu pude voltar e assim que eu cheguei em Goiânia depois de toda a recepção que o meu pai minha madrasta e meus irmãos fizeram para mim eu fui procurar uma igreja o único pedido que a pastora ezenete fez para mim foi filha não abandona Jesus olha o que Deus fez por você e eu fui procurar uma igreja irmãos e passei a congregar no ministério esperança nessa igreja eu fui batizada com 14 para 15 anos de idade surgiu um sonho dentro do meu coração sabe qual era esse sonho? casar e construir a minha família e eu sempre dizia que o meu sonho era casar e o dia que eu casasse eu não ia separar do meu marido e o dia que eu tivesse os meus filhos eu não ia dar os meus filhos para ninguém criar e comecei a namorar achei que eu ia casar não casei terminamos e nesse tempo eu me afastei de Jesus eu fui pronto eu fui viver o que eu fui conhecer o que esse mundo tem para nos oferecer que já vou te dizer não presta conheci conheci tantas coisas ruins bebidas baladas drogas conheci pessoas que diziam que me amavam que iam casar comigo iam construir uma família comigo mas era mentira só queria me usar só queria aproveitar de mim e eu sonhava em casar irmãos fiquei muito tempo com um pé na igreja um pé no mundo um pé na igreja um pé no mundo como muitos crentes estão na frente do pastor é crente longe dele não é na frente do pastor diz que é crente mas quando chega lá fora assenta na roda dos escanecedores mas quando chega aqui diz que é crente mas quando está longe do pastor ao invés de usar internet para evangelizar usa internet para ver pornografia mas quando chega aqui diz que é crente misericórdia irmão Jesus está voltando Jesus está voltando e essa máscara vai cair você pode até esconder do seu pastor as coisas erradas que você está fazendo mas quem vai te levar para o céu não é ele quem vai te levar para o céu é o Senhor Jesus é o Senhor que vai vir buscar a noiva dele e se você tiver com um pé na igreja um pé no mundo você vai ficar aqui eu tive assim irmãos eu podia pular essa parte né eu podia mas o Senhor não deixou o Senhor não deixou porque tem pessoas aqui que precisavam ouvir isso mas eu quero te dizer irmãos que eu andei pelo vale da sombra da morte eu desviei mas sabe o que diz a palavra dele pode até que a gente desvie ande pelo vale ande lá desvia fora da presença dele mas quando nós somos escolhidos do Senhor separado que ele prometeu olhou e falou não você é meu eu te escolhi mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte ele está conosco ele está com a gente e eu lá no mundo irmãos lá fora chegava da balada em casa chorava no meu travesseiro e sabia que eu estava errada eu sabia que eu não estava agradando o coração do Senhor aquele temor eu sabia que eu estava errada e ali no travesseiro eu chorava lá na boate lá com os amigos eu era feliz eu era alegre eu sorria eu brincava mas quando chegava em casa só eu e Deus sabíamos o que eu passava no meu travesseiro e um dia eu cansei falei Senhor eu quero casar Jesus eu quero construir a minha família eu não quero ser como a minha família lá aqueles que eu nasci deles eu quero ser diferente Jesus eu quero ter um marido eu quero ter uma casa eu quero ter meus filhos e lá no mundo eu não estava encontrando isso não irmãos estava encontrando só pessoas para me machucar mas Deus foi tão maravilhoso que mesmo fora da presença dele ele guardou minha vida mais uma vez mesmo fora da presença dele ele não permitiu o diabo roubar minha vida porque ele tinha um propósito a promessa dele ainda não tinha cumprido ele ainda nem tinha me usado e eu fui para a igreja num culto e aquele pastor fez o apelo e eu saí do meu lugar me prostrei diante do altar eu disse Senhor eu estou aqui Jesus eu estou aqui mas sozinha eu não consigo Deus Senhor envia pessoas na minha vida que vai me ajudar a estar na tua presença envia pessoas na minha vida que vai me levar para tua casa porque sozinha eu não consigo Deus e ali eu entreguei a minha vida para o Senhor e a partir daquele dia o Senhor começou a escrever uma nova história para mim e aí sabe o que aconteceu eu comecei a receber convites para pregar mas eu nem sabia pegar no microfone como assim pregar não sabia nem pegar no microfone quanto mais falar em público mas eu ia e ali eu falava de Jesus ali eu contava a minha história e pessoas eram rendidas ao Senhor aí outra outra igreja ouvia falar de mim e me convidava e eu ia e outra igreja ouvia falar e eu ia e o Senhor foi me ensinando a pregar e falar do nome dele sem tremer sem gaguejar porque no começo era assim e Jesus foi me ensinando e eu fui ouvindo testemunhos no final do culto eu comecei a ouvir pessoas dizendo coisas tremendas eu comecei a ouvir testemunhos eu comecei a ver testemunhos eu comecei a ver pessoas sendo curadas eu comecei a ver pessoas sendo rendidas ao Senhor eu comecei a ver jovens sendo rendidos ao Senhor eu comecei a ver jovem que ia se suicidar e naquele dia decidiu não se suicidar mais eu comecei a ver as coisas e isso o meu ministério me fortaleceu na presença dele uma responsabilidade Jesus olhou pra mim e me entregou esse ministério e disse eu confio em você e ele confiou em mim e isso tem me feito a cada dia estar mais perto de Deus eu disse Deus eu fiz essa oração um dia eu falei Senhor se eu não for viver pra Ti se eu for me afastar novamente se eu não for viver pra Ti Jesus me leva porque pro diabo eu não quero viver mais não pro diabo eu não quero me leva irmãos graças a Deus Deus tem se cumprido a promessa Lucélia e o seu sonho de casar o meu sonho de casar o meu marido ele não tem nem noção tanto que ele foi sonhado mas ele sabe que o meu sonho é ir nos Estados Unidos mais que ir pros Estados Unidos eu sonhava irmãos e no dia que meu esposo me pediu em namoro eu disse pra ele que eu ia orar e eu fui orar assim e eu disse pra Deus Senhor aquele jovem que me pediu em namoro hoje o Senhor viu ele é o homem que o Senhor escolheu pra mim casar ele é o homem que o Senhor escolheu pra ser o pai dos meus filhos se for Jesus coloca amor em mim por ele e prepara o meu casamento que eu não quero namorar muito tempo eu quero casar eu quero construir a minha família mas se não for da tua vontade leva pra bem longe que eu também não quero mais sofrer e eu esperei esperei e sabe aquele sentimento que começa a acontecer dentro da gente quando a gente começa a gostar de uma pessoa sem ver ele esse sentimento começou a gerar em mim e eu comecei a ver respostas da parte de Deus e eu marquei o encontro com ele e no dia que eu disse sim pra ele né marquei o encontro ali tudo bonitinho olhei pra ele e falei sim ele falou sim o que? eu falei sim né eu aceito sim namorar com você ele falou ah é? agora é eu que vou orar só o coração dele durou menos de um minuto eu brinco com ele que ele olhou pro céu e disse assim obrigado Deus valeu e com três dias de namoro ele olhou pra mim e falou eu te amo amém eu sei que você me ama também você que não quer falar amém ele olhou pra mim e disse você pode não acreditar mas você é a mulher da minha vida amém passou um mês eu fui pedida em casamento um mês eu fui pedida em casamento queridos eu disse pra Deus que eu não queria que demorasse com apenas um mês ele me pediu em casamento irmãos crente não namora crente não namora crente noiva casa pra namorar amém amém eu noivei casei e hoje eu estou namorando com meu marido é assim irmão o povo do mundo namora ele sim namora vocês sabem do que eu estou falando em nome de Jesus irmão porque que crente não namora porque a carne é fraca a carne é fraca e a gente pode pecar nós pode errar nós podemos é de Deus pra sua vida ele é de Deus pra sua vida ela é de Deus então casa irmão pra que ficar enrolando dando brejo pro inimigo ah mas as desculpas hoje em dia é muito fácil né mas eu não tenho dinheiro pra casar olha deixa eu dizer uma coisa pra você eu acho que um casamento no civil hoje é 200 e pouco na minha época 200 e pouco é muito barato 300 montou deixa eu dizer uma coisa pra você pra fazer uma festa bacana vai lá uns 30 mil mais ou menos querido pra comprar uma casa uns 150 mil mais ou menos ah é isso não é nada pro seu Deus isso não é nada você serve o Deus dono do ouro e da prata então não tem desculpa não irmão se é de Deus pra sua vida casa não dá brecha pro inimigo não permita que as vezes é de Deus e a gente vai erram e aí as coisas começam né acontecer porque o preço do pecado a obediência é a chave da vitória obedecer é melhor do que sacrificar e nós casamos pra honra e glória do Senhor Jesus e depois que eu casei qual era o meu sonho filhos eu queria voltar da luz de mel grávida graças a Deus meu esposo teve juízo queria irmãos nossa como eu queria eu não podia ver um menino na igreja que eu pegava no colo e aí irmãos quando eu e meu esposo decidiu engravidar porque é assim também irmão vocês sabem que se a mulher quiser engravidar é fácil né só parar de tomar o remédio né fácil mas eu não queria engravidar assim a benção do meu marido eu não queria eu queria que ele abençoasse a minha gravidez e chegou o dia que ele mesmo falou vamos engravidar nem precisou eu pedir mais ele chegou e falou vamos engravidar e quando nós decidimos engravidar eu recebi a notícia que eu não podia gerar filhos só que isso não foi um peso pra mim não irmão irmão quem está firme com o senhor é difícil você derrubar ele viu é difícil e quando eu recebi essa notícia eu peguei no ombro da pessoa que me disse e falei assim está repreendido em nome de Jesus isso que você está falando está amarrado em nome de Jesus isso que você está me falando a pessoa não foi eu que disse isso foi os médicos os médicos disseram que você não pode gerar filhos ah é o meu médico o médico desse médico ele já disse sim que eu posso ser mãe Jesus vai me dar um filho esse ano de 2016 e Jesus me deu um filho no ano de 2016 o momento em que eu repreendi aquela palavra o Miguel já estava no meu ventre sendo gerado irmãos até com as notícias que a gente recebe a gente tem que tomar cuidado sabe por que aquela notícia que eu recebi se eu tivesse deixado entrar ele já disse sim que eu posso ser mãe Jesus vai me dar um filho esse ano de 2016 e Jesus me deu um filho no ano de 2016 o momento em que eu repreendi aquela palavra o Miguel já estava no meu ventre sendo gerado irmãos até com as notícias que a gente recebe a gente tem que tomar cuidado sabe por que aquela notícia que eu recebi se eu tivesse né deixado entrar inconscientemente sem eu querer eu ia rejeitar o meu filho que estava já no meu ventre cuidado repreende eu sirvo um Deus que faz milagres aquele Deus que eu clamei no cativeiro ele é o mesmo ele não mudou ele ouve as orações e ele sabia o quanto eu sonhava em ser mãe então ele não permitiu se realmente eu tinha aquela aquela doença que o médico disse você não pode gerar filhos se realmente eu tinha aquilo foi curado irmão porque eu gerei foi dois para Jesus no ano de 2016 gerei o Miguel no ano de 2018 eu gerei o Mateus e em nome de Jesus mas daqui a alguns anos eu vou gerar mais porque eu quero eu quero irmãos não mas Jesus vai mandar também as condições você sabe vai mandar mais eu sonho em ser mãe de uma menina hum como eu sonho mas é o sonho de Deus mas é o sonho de Deus irmãos até para a gente pedir o nosso milagre até para a gente pedir as coisas para a gente tem que saber pedir por que eu sonho em ser mãe de uma menina um dia ah mas nossa se vir ô Jesus vai andar igual uma boneca mãe e filha vamos vestir de mãe e filha nossa que sonho lacina a cabeça tomara que ela gosta ai Jesus irmãos eu sonho em ser mãe de uma menina amém sonho mas esse é o sonho de Deus não sei então a minha oração é Jesus eu sonho em ser mãe de uma menina o senhor sabe mas essa é a vontade do senhor porque se não for porque se não for Deus manda outro menino porque eu quero viver os sonhos do senhor eu quero viver a sua vontade porque a vontade de Deus ela é boa perfeita e agradável aí eu peço aí eu peço a menina porque as vezes a gente não sabe pedir as coisas para Deus e peço a menina e com muita fé até maior que um grão de mostarda peço aquela menina e Jesus ouve porque eu pedi com fé e Jesus manda e aí daqui 15 anos na adolescência Senhor mas o que que eu fiz aonde eu errei para merecer uma menina assim na sua oração no seu pedido em nome de Jesus irmão peça se for a vontade de Deus em nome de Jesus peça se for a vontade de Deus porque eu não quero uma menina né para lá na frente vir me dar trabalho porque Deus não era a vontade de Deus e Deus fez só porque eu pedi não era a vontade dele e aquela menina vai me dar trabalho e aí eu vou me perguntar aonde eu errei como muitas mães já vi perguntando aonde eu errei talvez não foi no pedido não sei foi na criação foi não sei em algum lugar a gente erra em nome de Jesus peça a vontade de Deus porque ela é boa perfeita e agradável ela é agradável em nome de Jesus amém glória a Deus vocês viram Jesus mudou a minha história olha o que Deus fez me tirou daquele lugar daquele cativeiro me deu uma me curou primeiro né Jesus me curou primeiro porque ele me levou para Belo Horizonte não foi só por conta daquela família não Deus tinha um propósito Jesus me levou para lá porque ele queria me pegar no colo porque ele queria cuidar de mim porque ele queria tirar toda a ferida toda a dor e eu louvo a Jesus por ele ter me levado para lá porque foi lá que eu conheci o Deus que eu sigo hoje foi lá que eu fui curada foi lá que Jesus me curou foi lá que o Senhor me pegou no colo foi lá Jesus me tira daquele lugar me passando por um processo de cura depois daquele processo de cura ele me traz de volta irmãos ele me dá uma família maravilhosa me dá um ministério Jesus é maravilhoso olha de onde ele me tirou e onde ele me colocou querido existe um segredo para tudo isso existe um segredo para eu já estar aqui com a minha vida curada e transformada eu quero compartilhar o segredo da minha vitória com você amém em nome de Jesus preste atenção o segredo da minha vitória chama-se perdão o segredo da minha vitória é o perdão eu perdoei aquela mulher que me fez tanto mal perdoei assim de verdade perdoar não é esquecer isso chama amnésia perdoar é você lembrar e não sentir mais dor isso é cura isso é cura queridos a falta do perdão nos afasta de Deus a falta do perdão nos impede de receber as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas a falta do perdão nos impede de prosseguir e viver os sonhos de Deus a falta do perdão quem tem sonho de casar aqui um dia levanta a mão assim deixa eu ver você você sabe perdoar irmão glória a Deus você sabe perdoar porque até para casar irmão a gente tem que saber perdoar porque se você não saber perdoar vai aprender primeiro antes de entrar no casamento isso gente nossa o o senhor ele não vai permitir você entrar no casamento para separar não irmão não vai não porque se você não sabe perdoar vai entrar naquele casamento para que vai dar o que divórcio e o senhor abomina o divórcio o senhor abomina ah não nós casamos eu não te perdoo então vamos viver aqui porque não pode divorciar é pecado né então vamos viver aqui aí vai viver uma vida desgraçada o resto da vida jogando na cara do marido o marido jogando na cara da mulher vai viver essa vida ruim mesmo porque não sabe perdoar irmão perdão é um dom de Deus Deus nos dá ele nos ensina a perdoar então em nome de Jesus perdoe é a melhor coisa que a gente faz o meu testemunho ele é um exemplo de perdão de superação mas eu quero te dizer que o nosso maior exemplo de perdão é Jesus lá na cruz do calvário ele sim é o nosso maior exemplo ele foi obediente o senhor foi obediente Jesus foi obediente ele foi até a cruz antes de ir para a cruz ele sofreu muito ainda e foi até a cruz e foi crucificado nela eu tenho certeza que ninguém aqui sofreu mais do que Jesus sofreu e mesmo assim sofrendo com todo o sofrimento antes de morrer as últimas palavras que ele disse foi perdão então se Jesus perdoou irmãos quem somos nós para não perdoar o nosso irmão amém eu vou te dar mais um exemplo o que a falta do perdão faz com a gente que tem vários exemplos a falta do perdão gera câncer a falta do perdão não impede da gente receber o perdão de Deus oração pai nosso perdoai todos os meus pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido quando você está dizendo me perdoa Deus pelos meus pecados assim como eu já perdoei aqueles que me ofenderam quando você está dizendo isso você está dizendo para Deus te perdoar mas você já tem que ter perdoado o próximo o seu irmão amém a falta do perdão nos impede faz com que a nossa oferta não valha a pena para o Senhor Jesus isso é muito sério porque a palavra dele diz para nós sermos todos dizimistas e ofertantes fiéis para que o devorador não entre na nossa casa mas se eu fizer isso com uma água no meu coração não vale a pena para Deus Mateus 5,23 se pôs ao trazer eles ao altar a tua oferta e ali te lembrares que o seu irmão tem alguma coisa contra ti deixa perante o altar vai lá primeiro pedir perdão para o teu irmão e depois voltando faça a tua oferta amém irmãos eu perdoei aquela mulher de verdade o que eu desejo para a vida dela é que o Senhor alcance ela que ela venha arrepender do que ela fez comigo e com as outras quatro meninas que ela torturava então irmãos que ela venha arrepender e não venha fazer isso nunca mais que ela venha reconhecer Jesus na vida dela que ela venha viver para o Senhor e morar na glória comigo é tudo o que eu desejo para ela em nome de Jesus amém glória a Deus eu quero orar por você posso? amém então vamos orar? glória a Deus aleluia Jesus louvado seja o teu nome quem que é que vai estar na equipe de louvura agora? amém glória a Deus se você está aqui e nessa noite você precisa dessa cura ou qualquer outra cura em nome de Jesus se você precisa viver o milagre do Senhor é só o milagre em nome de Jesus clama a Ele clama a Ele peça a Ele porque Ele está aqui Jesus está aqui e onde Jesus está a cura onde Jesus está a libertação onde Jesus está a milagres onde Jesus está a restauração amém? quero enquanto a irmã está preparando lá eu quero te dizer falar com você você que é casado você que é casado esposa e marido irmão olha o que aconteceu comigo talvez se os meus pais não tivessem separado lá naquele ano a minha história hoje seria outra em nome de Jesus irmão não separa do seu marido não em nome de Jesus irmão irmão não separa da sua esposa não antes de você pensar numa separação pensa nos seus filhos porque quem sofre são eles e quero te dizer mais o diabo ele é tão sujo que ele vai tocar é naquilo que a gente mais ama e quem a gente mais ama é os filhos então não permita não permita mulheres eu digo as mulheres porque na maioria das vezes são as mulheres que fazem isso tá? não manda o marido embora de casa não irmã manda não em nome de Jesus não manda o seu marido embora de casa porque se você mandar ele vai e aí quando ele for o diabo pode colocar a outra no caminho dele e aí irmã você acabou com o seu casamento eu sei que as vezes dá vontade de mandar dá dá vontade por quê? porque o marido passa tanta né raiva as vezes na gente que a gente a forma de pôr pra fora tudo aquilo que a gente tá sentindo é falar vai embora some da minha vida mentira se sumir aí fica aí chorando entendeu? não quer que some nada irmão mentira então em nome de Jesus não faça isso sabe por quê? porque Deus ele nos deu autoridade no nome dele você não vai mandar seu marido embora você vai dizer fica aí não tô boa com você não mas fica aí vem cá satanás vai embora da minha casa agora em nome de Jesus quem tem que sair da nossa casa não é nosso marido não são os nossos filhos quem tem que ir embora de lá é o diabo irmão manda ele embora em nome de Jesus com toda a autoridade que o Senhor nos deu manda esse diabo embora todos os dias amém? não permita que o inimigo venha roubar a tua família não permita que o inimigo venha destruir o seu casamento e a sua família a vida dos seus filhos amém? em nome de Jesus vamos louvar vamos adorar o Senhor enquanto nós adoramos nós vamos orar nós vamos buscar a cura dos céus nós vamos buscar a cura em nome de Jesus se tiver alguém aqui que precisa perdoar ou liberar perdão Jesus vai te curar hoje amém? em nome de Jesus toda essa dor vai sair amém? todo espírito de vingança e de ódio vai sair em nome de Jesus amém? glória a Deus vamos louvar o Senhor aleluia a Deus tem ciúmes de mim o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia então de repente não vejo mais minhas aflições eu só vejo a glória percebo quão maravilhoso ele é e o tanto que ele me quer oh, ele me amou oh, ele me ama ele me amou tem ciúmes de mim o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia então de repente não vejo mais minhas aflições eu só vejo a glória percebo quão maravilhoso ele é e o tanto que ele me quer oh, ele me amou oh, ele me ama ele me amou todo mundo junto levanta sua mão mais alta e diga ele me ama me ama ele 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 me ama Sou a sua herança Ele é o nosso galardão Seu olhar de graça Nos atrai a redenção Se a graça é um oceano Estamos afogando O céu se une à terra Com um beijo apaixonado Meu coração dispara Em meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder Correr sentimentos Quando penso Que Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Me ama Me ama Ele me ama Ele me ama Em nome de Jesus Pai Eu como profeta do Senhor Neste lugar Eu profetizo a cura Sobre a vida dos meus irmãos Em nome de Jesus Eu profetizo a cura Sobre a vida dos meus irmãos Pai Assim como um dia O Senhor me curou Assim como um dia O Senhor tirou toda a dor Assim como um dia O Senhor tirou todo o rancor Toda mágoa Tudo aquilo que me impedia De prosseguir Em nome de Jesus Eu profetizo essa cura Sobre a vida dos meus irmãos Ei filho Você não vai morrer Enquanto as minhas promessas Não se cumprem na tua vida Ei Decanta lá da base E anda lá da base Ei Jesus te diz Nesta noite Você é meu Você é escolhida minha Você é separada minha Você foi comprada Com alto preço Eu te escolhi Desde o ventre Da tua mãe Em nome de Jesus Decanta lá da base E anda lá da base Ei Eu não abro mão Dos teus sonhos Eu não abro mão Dos teus projetos Eu não abro mão Da tua família Eu não abro mão Eu não abro mão Dos teus sonhos Ou decanta lá da base E anda lá da base E cova lá da base Em nome de Jesus Sabe o que o Senhor Te diz nesta noite Pode uma mãe Que amamenta Esquecesse do filho Que mama Mas eu O teu Deus Jamais Me esquecerei de ti Ei Eu sempre estive Do seu lado Eu sempre estive Com você Eu sempre estive Com você Ou decanta lá da base E anda lá da base De cova lá da base Em nome de Jesus Eu profetizo a cura sobre este lugar Deus Todo espírito de dor Todo espírito de mágoa Todo espírito de rancor Todo espírito de raiva Tudo aquilo que não agrada o teu coração Bate retirada deste lugar Bate retirada deste lugar Em nome de Jesus Ou decanta lá da base E anda lá da base De cova lá da base Receba a cura igreja Receba a cura igreja Receba a cura igreja Receba 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 Em nome de Jesus Ele me ama Vou decantar lá da base Anda lá da base De cova lá da base Em nome de Jesus Eu profetizo a cura Ele me ama Me ama Me ama Ele me ama Ele me ama Receba 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Satanás Eu profetizo a cura igreja Na autoridade que há No nome de Jesus Ei Satanás Com seus demônios Em nome de Jesus Pegue todas as suas trouxas Pegue todas as suas tralhas Tudo aquilo que não provém do Senhor Todo espírito de engano Todo espírito de mentira Espírito de morte Espírito de morte Espírito de morte Espírito de suicídio Espírito de morte Espírito de depressão Espírito da mentira Em nome de Jesus Satanás Espírito de separação Espírito de separação Espírito de divórcio Em nome de Jesus Satanás Pegue agora Todas as suas trouxas Todas as suas tralhas E bate em retirada E bate em retirada deste lugar Bate em retirada deste lugar Volta para o abismo Volta para o abismo Que lá é o teu lugar Em nome de Jesus Você não tem poder Contra essas vidas Que aqui estão As famílias É do Senhor Jesus Você não vai separar Você não vai destruir O sonho Dessas pessoas Em nome de Jesus Eu profetizo vida Sobre este lugar Vida 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 com abundância Em nome do Senhor Jesus Aleluia 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 Receba Em nome de Jesus Aplauda Ele Aleluia Jesus Obrigada Senhor Louvado seja o teu nome